Você é uma daquelas pessoas que têm dificuldade em ingerir comprimidos? Quando vai no médico, fica vendo o médico passar a receita e pergunta pra ele Doutor, esse comprimido é grande que você está me passando? Posso dividir ele no meio que eu tenho dificuldade em ingerir? Se identificou? Então vou dar algumas dicas pra você, pra você tentar diminuir essa dificuldade em ingerir comprimidos Mas pego alguma coisa em troca pra você Curta esse vídeo, comente pra mim, escreva se você foi útil a essas dicas que eu te dei Se você tem alguma outra dica E não esquece de inscrever aqui no canal pra receber vídeos como esse futuramente Então é assim, primeira coisa, sempre utilize água Água é o melhor líquido, evite café, sucos, coisas mais concentradas Que podem ter dificuldade pra você e às vezes o gosto não vai ser palatável também pra você Segunda dica, não fica pensando no comprimido em si Como assim? Olha, por exemplo, eu faço vídeos pra milhares de pessoas que me assistem Faço entrevista ao vivo na TV Se eu fosse pensar que milhares de pessoas estão me assistindo ao vivo E agora também, eu teria dificuldade de fazer um vídeo Claro, que eu também sou tímido, né? Não parece, mas eu sou Então eu tô pensando aqui em fazer um vídeo só pra mim E consequentemente depois eu vou fazer o upload pra vocês todos assistirem Mas não fico pensando em todo mundo agora Então não fique pensando no comprimido Se você pensar, com certeza vai ter mais dificuldade Pode ter náuseas por isso Outra dica importante que você pode fazer Vou te ensinar duas técnicas A primeira delas, você pega o comprimido Você pode colocar ela no final da boca, lá no final da língua E depois coloca a água e engole de uma vez só Essa é uma dica Eu prefiro essa outra Você vai pegar então a água Pega o comprimido Põe ela aqui bem no começo Deixa ela solta na tua boca Não segurando em nenhum momento com o dente, com a língua, nada Deixa ela solta Pega um golão E foi Sem dificuldade nenhuma, tá? Então essa é a dica Ou põe lá no fundo Já coloca a água e já engole Ou põe na boca Deixa ela solta Bem no comecinho E quando a água for entrar Como se fosse deixar as comprimidas flutuando na água Você engole Não vai ter dificuldade nenhuma Claro, algumas pessoas vão ter dificuldades Geralmente idosos Pode ser também pessoas com dificuldades motoras Na musculatura também Pode ser essa dificuldade Por isso que existem outras alternativas Existem comprimidos sucados Que é aquele que tem um vãozinho no meio Que você pode cortar Outros comprimidos não aconselham você cortar Porque dependendo da tecnologia que foi feito o comprimido Você pode cortar no lugar errado E perder a eficácia dela, tá? Então você pode pedir pro médico Trocar pra xaropes, gotinhas Mas normalmente você trocar pra xaropes ou gotas Vai ficar muito mais caro o tratamento Porque geralmente xaropes e gotas São mais pra crianças Então são dosagens menores Adultos deveriam ser dosagens maiores E consequentemente vai ter que usar muito mais frascos Então façam isso Faça essas duas técnicas pra você Vê se te ajuda então Tomar água Esquecer que tá tomando um comprimido Põe ele no começo Deixa ele flutuando na tua boca Quando a água entrar Ou então põe lá no final E a mesma coisa Faz a água Não deixa presa aqui no teu dente Ou na língua Consequentemente você vai ter dificuldade Vai ter náuseas daí Gostou desse vídeo? Então faz um favor de novo Curta esse vídeo Compartilha E não se esquece de se inscrever Tô aguardando você pro próximo vídeo Um abraço Tchau, tchau